Você vem inteiro, vem como o dia, livre como o vento, numa tarde fria, Com um olhar brilhante, brilho de diamante, com um coração quente, Feito um vendaval em mim, barreu as nuvens da minha solidão, E eu, me apaixonei perdidamente por você, agora sou, bem mais que sei, um ser amor. Amar alguém é viajar pra terra onde ninguém mais, Amar alguém é deixar fluir o sentimento, ser capaz, Amar alguém é viajar pra terra onde ninguém mais, Amar alguém é deixar fluir o sentimento, ser capaz, E jamais, simplesmente, Vai se entregar pra mim, como a primeira vez, Vai delirar de amor, sentir o meu calor, vai me pertencer Sou o pássaro de fogo, que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo, te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante, coração independente por você Corre perigo, doa fim dos teus segredos De tirar o teu sossego, ser bem mais que um amigo Não diga que não, não negue a você Um novo amor, uma nova paixão Diz pra mim Diz pra mim Longe do céu, serei de teus pés Nas asas do sonho, rumo ao teu coração Permita sentir, se entrega pra mim Cavalgue em meu corpo, minha eterna paixão Sou o pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo, te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante, coração independente por você Corre perigo, doa fim dos teus segredos De tirar o teu sossego, ser bem mais que um amigo Não diga que não, não negue a você Um novo amor, uma nova paixão Diz pra mim Diz pra mim Longe do céu, serei de teus pés Nas asas do sonho, rumo ao teu coração Permita sentir, se entrega pra mim Cavalgue em meu corpo, minha eterna paixão Longe do céu, serei de teus pés Nas asas do sonho, serei de teus pés Permita sentir, se entrega pra mim Cavalgue em meu corpo, minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Vai se entregar pra mim Quem diria você Que insistia em dizer Que era conservador Que iria ter Mil razões pra te amar Por um ser reitor Mas agora Todos os filhos, os filhos, os filhos, meus E aquela vida Que me chamou o que quer mais Nos braços me envolver Nossa história já esqueci Quando a gente não curta Quando a gente não curta de um amor Ele se vai 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 É claramente olhar pra ela e lembrar de mim Toda a vida escutar meu canto Eu sei que vai Será ela que desta vez você vai sair Eu sei que vai Mas agora Tudo os filhos, os filhos, os filhos, os filhos, meus E aquela vida Que me chamou o que quer mais Em outros braços me envolver Nossa história já esqueci Quando a gente não curta de um amor Ele se vai Vai É claramente olhar pra ela e lembrar de mim Por toda a vida escutar meu canto Eu sei que vai Será ela que desta vez você vai sair E ela vai sentir Eu sei que vai Realmente olhar pra ela e lembrar de mim Toda a vida escutar meu canto Eu sei que vai Será ela que desta vez você vai sair Ela vai sentir Eu nunca senti O tempo já disse tudo e eu me lembrei Daquele que me enganava por que chorei A vida já deu pra ela Eu é um traidor Eu me deu uma nova chance E um outro amor Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada O carão trazendo o dia E dominando a sacada Eu quero ser pra você A confiança O que te faz Te faz sonhar Sabendo que pode mais Eu quero ser ao teu lado Enquanto o fim Esperar teu arrepio Que isso fez bom Eu quero ser tua paz Na mesma tia Capaz de fazer E o que? Eu quero ser Quero acordar todo dia Pra te fazer Com o meu amor Eu quero ser pra você Pra soltar-nos a te envolver Nada no nosso ouvir Serei feliz por amar você Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Darão pra gente E o que? Luminando a sacada Eu quero ser pra você A confiança aqui de paz A gente vai sonhar A gente vai sonhar todo dia Sabendo que pode mais Mais, mais Eu quero ser ao teu lado A alegria de uma chegada A alegria de uma chegada A alegria de uma chegada Eu quero acordar todo dia Pra te fazer Todo meu amor Eu quero ser pra você Pra soltar-nos a te envolver O que? Eu quero ser ao teu lado Só o que isso deu Serei feliz por amar você Se eu vivo pra você Se eu canto pra você Se eu canto pra você Pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Pra soltar-nos a te envolver Eu quero um novo sorriso Se eu vivo pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser Pega na minha cintura E aperta se perder Hoje eu quero te postar O teu guardo nem se vê Chega já putinho do mundo Te dou essa liberdade A mulher que você quer A dor dentro de saudade Já feito brincadeira É A um bonito e cheiroso Como a trono Sou morena parceira Menina a greger É cabelos queimados Pelo sol Tô querendo o chameiro Tô querendo o calor Vida só brincadeira 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 Coreosa pra ter Vida só brincadeira 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 É uma quente serpente, o amarelo sou eu E o molhão da bebê, a marca fechada sou eu Moriosa pra ver o pouquinho daquilo que pode ser eu Que menina, manda o que você quiser É uma quente serpente, o amarelo sou eu E o molhão da bebê, a marca fechada sou eu Moriosa pra ver o pouquinho daquilo que pode ser eu Que menina, manda o que você quiser, mineirinha, meu De menina, manda o que você quiser Apaixonado por você Dessa vez o homem pegou Me seguindo a tua filha Ela foi cair com uma armadilha Tô presa pelo teu amor Apaixonado por você Dessa vez não vai ter jeito não Quando me beijo e me abraça Tô feito um gole de cachéça Me enviado ao coração Quando me beijo e me abraça Tô feito um gole de cachéça Me enviado ao coração Ai, 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 o amor apareceu Tava procurando eu e eu Tava procurando eu Ai, 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 o amor soberoso O amor crescimento vai resolver Apaixonado por você E você doidinho por mim Perguntou o que foi bom A gente se encontrou Passa a Deus e a vida Apaixonado por você Não dá pra não deixar canção Eu sou feliz é desse jeito Como uma violão E você no coração Eu sou feliz é desse jeito Como uma violão E você no coração Ai, 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 o amor Eu sou feliz é desse jeito Eu sou feliz é desse jeito Ai, 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 o amor Eu sou feliz é desse jeito O amor desse menino Pagou o sol Eu sou feliz é do meu Ai, 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 o amor apareceu Tava procurando eu e eu Eu sou feliz é do meu Ai, 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 o amor Eu sou feliz e eu O amor desse menino Vai vão fazer Eu sou feliz é do meu Eu sou feliz é do meu Eu sou feliz é do meu É de baixo do cacho É de baixo do cacho Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a tua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvir tua voz Respirei aliviado Tanto amor guarda Tanto trem E a gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se é bom de ser É, e na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse em um peito antes Eu vou ser como os bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse em um peito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo ou amor E a gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se eu soubesse em um peito antes Se eu soubesse em um peito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse em um peito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons da noite É o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo Você diz que não precisa Viver sonhando tanto Que vivo a fazer demais por você Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção Mais Pra você Mas tem que ser assim Você de coração Não diga, não precisa Tem que ser assim Esse é o meu coração Não diga, não precisa Eu já sonhei com a vida Agora vive um sonho Mas viver ou sonhar Com você Tanto faz Não diga, não precisa Não diga, não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Você de coração Não diga, não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga, não precisa Eu já sonhei com a vida Eu já sonhei com a vida Eu já sonhei com a vida Com vocês Não diga, não precisa Não diga, não precisa Não diga, não precisa Mas tem que ser assim Você de coração Não diga, não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim É seu meu coração Não diga, não precisa Ah, 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 ah Eu me perdi Perdi você Perdi a voz É seu teu querer Agora sou Somente em honro Longe de nós Um ser comum Agora sou Um vento Só a escuridão Eu virei Por fotografia Sou lembrança Do passado Agora sou A prova viva De que nada Nessa vida É pra sempre Até que prove Ao contrário Estar assim Sentir assim Um torbilhão De sensações Dentro de mim Eu te cavalo Embaixo do caído Eu reconheço Estar assim Sentir assim Um torbilhão De sensações Dentro de mim Eu me aqueço Eu me aqueço Eu endureço Eu me derreto Eu evaporo E caio Em forma de chuva Eu reconheço Eu me transformo Eu me aqueço Eu me aqueço Eu me aqueço Eu me aqueço Tirei por fotografia Eu me aqueço 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 Estar assim Sentir assim Um torbilhão De sensações Dentro de mim Eu me aqueço, eu endureço, eu me derreto Eu evaporo e caio em forma de chuva Eu reconheço e me transformo Eu me perdi, perdi você Perdi a voz e o teu querer De onde é que vem esses olhos tão tristes Vem da campina onde o sol se deira Do regalo de terra que o teu doce ajeita E dorme serena, no sereno sonha De onde é que salta essa voz tão risonha Da chuva que teima, mas o céu rejeita Mato do medo da perda tristonha Mas que o sol resgada, arde e deleita É uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu destino, é tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim, dos teus pés da terra nascem flores A tua voz macia placas dores Espalha cores vivas pelo ar Assim, dos teus olhos saem caçoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espuma as ondas, águas do teu mar É, laia Uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu destino, é tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história E acende os corações Sim, dos teus pés da terra nascem flores A tua voz macia placas dores Espalha cores vivas pelo ar Ah, sim, dos teus olhos saem caçoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espuma as ondas, águas do teu mar De onde é que vem esses olhos tão tristes Vem da campinha onde o sol se deita De onde é que sai essa voz tão lhe sonha Dorme e serena Dorme e serena E sonha Com as mãozinhas assim, ó Diga meu amor Se anda um pouco triste como eu Diga o que ficou Da história que a gente viveu Eu caí E tudo agora lembra você Me vi sem a gente Não dá mais porque sei que sou seu Diga por que se foi E quantas vezes se sentiu sozinho Longe Diga o que pensou Pra ver buscar agora O que vivemos Eu caí E vi nascer uma força que nem sei De onde pra seguir E suportar a falta desse amor Diga o que te fez sentir saudade Bote um ponto final Cole de uma vez Nossas metades Juntos deixando andar Diga o que te fez sentir saudade Bote um ponto final Cole de uma vez Nossas metades Juntos deixando andar Juntos deixando andar Juntos deixando andar Diga o que é Nossas metades Juntos deixando andar Juntos deixando andar Quantas vocês amou Poucos amei e pensei Quando me lembro de alguém Só da você Quantas vocês já beijou Eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei Não dá você E o que é que você tem? Tem o que os outros não tem De onde você vem? Vem, vem Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Band, 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 band Quantas vocês já amou Poucos amei e pensei Quando me lembro de alguém Só da você E o que é que você tem E o que você tem E o que você tem E os outros não tem Deu certinho com o meu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu E lá se vai Mais um dia Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abre a janela E veja eu sou o sol Eu sou o céu e mar Eu sou o céu e fim E o meu amor É imenso É imenso E essa tempestade um dia vai acabar De quando a gente andava De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quanto a chuva passar Quanto a chuva passar Quanto tempo abrir Abre a janela E veja eu sou o sol Eu sou o céu e mar Eu sou o céu e fim E o meu amor É imenso Quero ouvir Quando a chuva passar Abre a janela Abre a janela Abre a janela Eu sou o céu e mar Eu sou o céu e fim E o meu amor É imenso É imenso O céu e fim É imenso Ela se dá Mais um dia E o céu E levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe só levar certeza De que muito pouco sou Com nada sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a mal Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega Um outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser a ser, carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder bruxar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva pra poder sorrir Ando devagar porque eu já tive pressa E leve esse sorriso porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história E cada ser a ser, carrega o dom de ser capaz De ser feliz É preciso paz 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 Se alguém me perguntar Irei dizer Que não fui eu Não fui eu Não fui eu Eu sei Eu sei o que dirá Vai me culpar Por um erro seu Eu sei Eu sei o que dirá Eu sei o que dirá Vai me culpar Por um erro seu Se alguém me culpar Se alguém me perguntar Se alguém me perguntar Irei dizer Que não fui eu Eu sei o que Deus Eu sei não Eu savoir Eu sei sei Eu sei Eu sei Que não fui eu Eu sei Ou sei Eu sei Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto